Música Bem vindos a mais de pedra do prece especial e no programa de hoje vou dar continuidade aquela série de vídeos intermitentes que eu sempre falo sobre o Ken Parker dessa vez eu vou falar de quatro revistas que foram lançadas no Brasil em 2017 elas foram lançadas na Itália também em quatro edições diferentes na Oriente Express 20, Comic Art 10, 15 e 32 entre abril de 84 e abril de 87 são historinhas curtas de 25 páginas mas que correspondem aos episódios 62 a 65 do Ken Parker dentro da cronologia dele mas o grande destaque dessas revistas é que elas são todas coloridas e sem fala, elas são histórias mudas mas bastante representativas bem, essas são as revistas, elas foram lançadas de forma independente mas na Itália teve uma republicação que juntou todas as quatro e deu o nome de Um Respiro e Um Sonho e aqui acho que eu quero passar um pouco, explicar um pouco o porquê desse nome bem, em todas as edições vou mostrar um pouco, olha só o que que é o Ken Parker colorido ele tem, diferente daquela coloração que a gente costuma encontrar nas histórias colorizadas da Bonelli essa história ela foi feita em cores aqui o Milazzo ele faz a colorização através de aquarelas as mesmas que a gente sempre encontrou nas capas das revistas mas dentro da história cada página se transforma numa coleção de quadros que vão contar uma história e trazem uma beleza além da tradicional já encontrada no Ken Parker essa técnica dá uma leveza, dá uma profundidade maior no personagem em toda a ação que ele desenvolve é muito, realmente é muito bonito toda essa essa caracterização que se tirasse as linhas ia ficar ainda mais interessante sabe quando você elimina as linhas deixa só a parte aquarelada eu queria ver essa arte sem os elementos delineados só com o trabalho de cor, com mais ou menos cor que vai dar esses volumes e as profundidades mas aqui nessas histórias a gente tem Filhotes, a Lua da Magnolia em Flor Soleado e Palha das Sombras Nessas quatro histórias a gente vai acompanhar um Ken Parker que vai estar sempre solitário cruzando essas terras ermas da América do Norte e o principal que o Berardi e o Milazo conseguem nos passar através dessas histórias é sua relação bastante íntima com a natureza com as pessoas que vivem na própria terra aqui um pouco mais da arte esse respeito que ele tem pelos seres vivos independente da espécie, se for humana ou se for um animal que ele caçou e acabou se arrependendo e passa a cuidar dele e dos seus filhotes aqui no Ensoleado ele primeiro caça uns cavalos selvagens e depois descobre que um dos cavalos está... uma das éguas está prenha e ajuda ela a ter o seu filhote e aí você tem... a gente vê uma relação bem íntima com... com esses... esses... esses personagens personagens não humanos ainda assim tem algumas edições como a Lua da Flor da Magnolia e as Palha das Sombras os personagens humanos são importantes em especial os... os povos originários da América e a relação que eles têm com os colonos europeus esse destino do povo indígena sempre em destaque nas histórias do Kim Parker e como esse destino é completamente devastador e destruidor para essa... para essa população enorme que existia morando nessas terras... nas terras da América bem... dessas quatro histórias eu destaco principalmente esse Palha das Sombras e a Lua da Magnolia é... não por causa... não porque as outras duas são ruins eu gostei também mas porque essas duas... o volume 2 e o volume 4 eles vão... focar em outras relações que não só o Kim Parker com a natureza aqui na Lua da Magnolia o que mais me chamou a atenção o que mais me chamou a atenção é o diálogo o diálogo da história muda em bonequinhos de palito onde o Kim Parker conta histórias o outro personagem conta algumas histórias e um quer sobrepor falando que teve aventuras mais interessantes que o outro para chamar a atenção da mulher que está junto com eles na outra... é engraçado como é super expressivo essa junção da história do quadrinho do Kim Parker e desses personagens conversando com os balões que não são balões de fala eu achei uma estratégia narrativa bem legal que agora a gente já está se acostumando a ver em várias revistas desde revistas mais infantis até mais adultas mas aqui a gente está falando de uma história que foi que foi escrita no início dos anos 90 não que não houvesse antes mas ele não era tão comum como vem sendo utilizado mais recentemente e Pálidas Sombras me chamou... eu gostei bastante foi a que eu mais gostei ela vai mostrar um Kim Parker já de saco cheio com fome e querendo comer mas toda essa solidão vai levar ele às memórias e a gente conhece um pouco mais do passado do personagem quando ele ainda era criança a relação dele com o pai caçando bisões e depois justamente o que acontece qual que é a relação do homem branco com a natureza os primeiros contatos as primeiras coisas que ele aprende com os indígenas e como a crueldade do homem branco é sem precedente que mata por esporte sem pensar nas consequências aqui a gente tem uma sequência bem pesada do trem passando em meio aos bisões e de repente todo mundo que está no trem ah que legal vamos atirar nesses bisões e matar simplesmente por esporte para deixar a carcaça desses animais morrendo apodrecendo no campo são ações que mostram que o o ser humano ou pelo menos essa sociedade em que a gente vive se acha o centro do universo destruindo outras sociedades por se achar superior destruindo outros animais por se achar superior mas simplesmente o que está acontecendo é uma destruição sistemática do meio onde essas pessoas vivem e que acontece até hoje nós estamos destruindo o nosso próprio meio ambiente onde vivemos a revista acaba sendo servindo como crítica social servindo como crítica do próprio da própria condição de ser humano e até por isso essas quatro histórias elas são mudas mas elas são completamente representativas do que é o Ken Parker de qual a relação dele com todo o cenário em que ele vive aqui a gente não tem um desenvolvimento cronológico né a história a cronologia do personagem mas a gente tem a essência e eu acho que vale muito a pena conhecer essas quatro revistas bem como eu disse elas foram lançadas pela Clu que só em 2007 foi um em comemoração aqui aos quarenta anos do personagem trinta anos do personagem no meu caso aqui a gente tem um selo indicando isso e acho que valeria ter uma republicação com as quatro revistas juntas no formato que foi republicado na Itália com aquele nome um respiro e um sonho bem espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do presto lá no facebook compartilhem e fomentem se vocês já leram essas histórias do Ken Parker é se vocês ficaram com vontade bem acho que atualmente em lojas especializadas e talvez em sebo seja possível encontrar essas revistas é isso espero que tenham gostado até mais e bons quadrinhos